8. Tecido Na parede vermelha há dois objetos em vitrines. Em uma delas, dois arcos de mais ou menos 1,70m de comprimento, uma flecha um pouco menor e uma vara de uns quatro palmos com um longo laço, usada para capturar pássaros. Em outra vitrine, dois colares, um maior decorado com penas coloridas e outro um pouco menor com ossos brancos de aves. Abaixo deste está uma flauta de taquara marrom com mais ou menos 50cm, sem furos para alterar as notas. Na parede do módulo também temos tecidos que foram produzidos pelos caingang. Sim, são tecidos que eram produzidos pelos antepassados desses grupos. Esse conhecimento de produzir o fio a partir da fibra vegetal e de trançar é um conhecimento super sofisticado. Os indígenas nos contaram que a planta utilizada para fazer a fibra é o caraguatá, que possui toda uma técnica ancestral para transformá-lo em fio. Depois de pronto, é o momento de produzir o tecido com o uso das mãos, sem tear. Os grafismos são característicos do povo caingangue. É como se fosse uma assinatura deles. Mas todo grafismo indígena tem seu dono. Os indígenas usam o grafismo para se identificar e reafirmar a identidade. Uma das peças mais antigas na exposição é a roupa da parteira. Quem identificou foi a dona Ena Luisa de Campos, filha de Candire. Nossa parceira caingangue, Dirce Jorge Lipu Pereira, pajé da Ateiva Nuíri, nos contou que a parteira tem o dom de trazer uma criança ao mundo. Os tecidos são muito importantes e sagrados para o povo caingangue. A necessidade do uso de tecido está associada aos períodos de frio nessa região. Dessa forma, os indígenas, com todo o seu conhecimento e criatividade, criaram maneiras de se proteger das situações do meio ambiente. O manto da parteira está na vitrine da parede vermelha. Ele cobre frente e costas, tendo abertura para a cabeça, braços e pernas. Em tom de bege claro, devido às fibras vegetais de que é feito, ele possui grafismos trançados mais escuros em zigzags de cima a baixo. Essas linhas se repetem a cada 15 centímetros aproximadamente e estão presentes em todo o manto.